Todo momento temos informações do BBB 21 pra você que já é inscrito no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho, dá o seu like pra fortalecer o canal. Vamos então com notícias nessa tarde de terça-feira aqui no Jornal do Vidal. Roda a vinheta! Notícias, informações, no Jornal do Vidal. Olha, assessoria de Caio Afiune, um dos participantes do BBB 21, emitir uma nota após uma fala em que o fazendeiro diz já ter colocado um ovo quente dentro da boca de um cachorro. Abre aspas, tudo que você imagina de trem que eu fiz para ele largar essa mania, aí eu já fiz. Já esquentei ovo, coloquei fervendo na boca do cachorro e fechei, disse Caio em uma conversa com Rodolfo e Sara na cozinha da casa. O vídeo com o trecho ganhou repercussão na internet. A equipe do Brother afirma que não existe nenhuma declaração de maus tratos e que no final do mesmo diálogo, Caio afirma que jamais agrediria um animal. De forma isolada, as interpretações ferem a conduta e o caráter do Caio e ficamos tristes com a proporção que isso ganhou. Já que se trata de uma notícia internacional editada, escreveu a equipe do fazendeiro. As conversas e julgamentos publicados nesta terça-feira, dia 9, e esperamos que o vídeo completo esclareça essa situação finalizada. Era o que tínhamos então até o momento aqui no nosso Jornal do Vidal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.